Estamos no segundo semestre de 2016. Nesta época do ano, com o fim do período chuvoso, a vegetação fica totalmente seca. Alguns moradores aproveitam a vegetação seca para atearem fogo e fazerem a limpeza de alguns terrenos em Cajazeiras, o que preocupa o Corpo de Bombeiros. Na tarde do último domingo, o Corpo de Bombeiros foi acionado por alunos da própria UFCG com a informação de que, próximo à Escola Técnica de Saúde da UFCG, tinha um foco de incêndio. Eles estiveram aqui no início da tarde, controlaram algumas chamas e voltaram para o batalhão. Logo no início da noite, também do domingo, foram acionados mais uma vez. Só que desta vez o incêndio estava em grandes proporções. Eles estiveram aqui e a gente, na manhã desta segunda-feira, tem ideia da proporção que foi o incêndio aqui nas dependências da Universidade Federal de Campina Grande e Campos Cajazeiras. Você vê aqui a proporção nas imagens de como realmente o incêndio conseguiu se alastrar pela vegetação seca. Na manhã desta segunda-feira, nós vemos aqui um foco ainda, um foco de incêndio que a qualquer momento pode se alastrar mais uma vez, já que o fogo, no calor e também com o mato seco, encontra a situação favorável para um grande incêndio aqui. O Corpo de Bombeiros em Cajazeiras ainda não sabe a causa do incêndio na UFCG. O UFCG, nós já tinha ido, uma guarnição já tinha ido pela primeira vez, fez o combate. O pessoal da primeira guarnição que foi ao local certificou e garantiu que todas as chamas foram contidas, ou seja, não teve mais fogo. Foi feito todo o combate e com eficaz, né? Mas recebemos novamente o chamado e desta vez quem foi até o local fomos nós, foi a minha guarnição. E quando chegamos lá, deparamos com vários focos de incêndio. Vários focos. E o local lá é um local propício para a propagação das chamas, né? Que com certeza foi visto com toda Cajazeiras. Eu acho que presenciou e viu quem estava bem distante também, porque as chamas eram gigantescas, como dizer assim, né? Mas nós deparamos com essa situação e vimos também que o local tem uma certa segurança, né? Porque foi feita a limpeza ao redor dos compartimentos, ou seja, alojamento, setor lá também que tem de animais, dormitório do pessoal da segurança, todo ele foi feito em isolamento, ou seja, foi passada a máquina ao redor, uma distância até considerável de mais de 4, 5 metros, totalmente isento com que algo de mais grave acontecesse, ou seja, incêndio. O incêndio foi provocado só na vegetação por... fizeram a limpeza e deixaram lá muito galho seco, touco, sem contar com a vegetação lá que é bastante seca, né? Passou a quadra invernosa, aquela... o matagal, vamos dizer assim, em alguns locais aqui em Cajazeiras, e a população ainda teima em colocar o fogo como... para fazer uma limpeza no terreno. É preocupante também, Sargento, essa... vamos dizer, esse pensamento da população? É sim, porque não tem conhecimento de causa, também tem ajuda do vento, e por não ter conhecimento de causa, você toca fogo num canto que você acha que dá para conter, e geralmente o fogo, o material para combustão, que tem muito aqui, né, que o pessoal faz a limpeza e vai só juntando. Empilhando a sujeira, vamos dizer assim, o mato seco, o galho de árvore, e faz com que aconteça isso, né? O fogo fuja do controle, e uma vez fugido do controle, aí tem que chamar o pessoal competente, que somos nós, o Corpo de Bombeiros. Qual o alerta que o senhor faz para a população? É, de antemão, já quero avisar a todos que não façam esse tipo de... essa prática, porque vai fugir do controle, aqui a cidade é muito ventilada, a vegetação está seca, e muito seca, é um material de combustão propício para o fogo, oxigênio, e o material que é o resíduo de mato, árvore, madeira, né, papel, muita coisa que o pessoal joga no lixo, e eu dou o alerta que não faça isso, até porque vou aproveitar também o ensejo e alertar para a sociedade cajazeirense que o material que nós combatemos esse fogo é água potável. E a gente sabe que a escassez vai chegar, né, que aqui é sertão, está tudo seco, fora o material humano que nós disponibilizamos de abafadores, mas vai ter canto que a gente vai ter que ser necessário usar água. E nessa falta d'água, nessa escassez, tem esse problema, né, que para mim, para mim, que não sou daqui, não sou cajazeirense, não sou sertanejo, sou do Brejo, vejo a necessidade aqui e a falta d'água, né. E o pessoal continua fazendo essas queimadas para limpar os terrenos, porque a gente, o Corpo de Bombeiros tem no mínimo uma solicitação por dia de cinco, quatro a cinco chamados para combate a incêndio, ou seja, fogo em mato, fogo em vegetação. Tudo proporcionado por isso. Alguém vai tocar fogo para limpar e foge do controle.